Saída à esquerda no encontro da Brasil 324 Bom dia pessoal, brincando nas paradas Nova Verde, hein? Aí, vamos agora sair da BR-116 entrar novamente na 324, sentido Capitão Saída à esquerda no encontro da Brasil 324 Jacobina, senhor do bom fim, Juazeiro Lombada Continue 136 quilômetros pela Brasil 324 A placa ali está marcando 143 caenos até Capitão Ela falou aqui 156, né? Então, é... É que provavelmente a placa está dando até o centro lá, né? Até o centro E eu marquei o ponto de coordenada Ali no posto monumental Posto monumento Ficou um pouco antes do centro Então, o que eu acho que é essa diferença de km aí Vai dar 1506 km E a placa, acho que ela marcou 143 ali Mas ali eu acho que é até o curso, né? Faixa contínua, proibido da passagem aí Eu não vou aqui E não há necessidade Eu tô marcando lá, um horário bom Vou chegar bem antes Vou sem pressa Né? Acho que também não vou ficar aqui andando A 60 e 80 também, né? Não vou Tem como Vou Assim que Já vem a brecha aí E aí Quase tá verdinho aqui, ó Tá tudo verdinho Esmada aqui Maravilha, né? Mas esse lado aqui sempre foi assim Tá bem A lado aqui, eu já passei aqui de vez em segundo Secão Poxa, que secaço mesmo aqui Olha os cabrinhos comendo matinho verde ali Não, é... É que já entrou na... Mas eu vi na cidade, é... É fértil Dizem que o senhor Geraldo está muito feliz Com o pai do Geraldo que está no próximo Ali é outro também, né? Então recebeu a casa cheira A gente não pode também ficar, né? Juntos aqui Não tem a mão pra receber a gente Não, ela vai ficar meio triste Ela vai mesmo Ela vai mandar Ele vai Vamos Para nós Vamos Outro Tinta 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 Que Tinta 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.